Mais um dia em Londres, vejam quem chegou Novos visitantes que Londres conquistou Vão passear, se encantar, com tudo que aqui tem Talvez um dia vão querer viver aqui também Coração é um tambor batendo sem parar Em Londres tudo tem mais cor, não canso de olhar Lugares que eu nunca vi, vou conhecer São mil sinais que eu preciso aprender Londres é tudo que sonhei e mais Londres eu não esquecer, beijar mais Música e luzes a me emocionar Aqui os meus sonhos vão voar Londres tem tanta gente a correr São plantas flores prontas pra colher E em Londres tudo com meu bem Um dia que todos irão Despeciem ar Música e luzes a me emocionar